Questão 116, prova azul, ENEM 2017. Se inscreve no canal e deixa o like. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se, fusão, uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Beleza? Então, já digitando aqui, ó, uma célula de camundongo foi fusionada com a célula humana. Ok? Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, né, que são específicas do camundongo, são específicas da célula humana. Dois anticorpos foram inseridos no experimento. Tá aqui os anticorpos, ó. Um anticorpo que vai marcar as proteínas, né, de membrana do camundongo e uma que vai marcar as proteínas da célula humana. Beleza? Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Então, ele vai ter uma molécula na ponta desse anticorpo que vai emitir uma fluorescência. Por exemplo, aqui ele imita uma fluorescência verde, aqui uma vermelha. Um exemplo. E aí, quando visualizados, a gente enxergou que metade da célula estava todinha verdinha e a outra vermelha. Enfim, estava com cores diferentes, meio a meio. E isso foi no tempo zero, com zero minuto. Assim que fusionou. E assim que foram introduzidos os anticorpos. Depois de um tempo, ó, na etapa 4, 40 minutos depois, o que é que se enxergava? Que você tinha uma mistura de cores, né, verde com vermelho que estava espalhado por toda a célula. Mostrando, então, o que? Que as proteínas que estavam ligadas aos anticorpos se misturaram ao longo da membrana. Houve um embaralhamento dessas proteínas. E aí, a gente vem para a pergunta da questão. A mudança observada da etapa 3, ou seja, quando estava... Você enxergava bem metade da célula de uma cor e a outra metade de outra cor. Para a etapa 4, aí agora você vê uma mistura de cores, porque essas proteínas, elas se embaralharam, elas estavam separadas, né, como se fosse um meridiano aqui na célula. E aí, tudo se misturou depois de um tempo. Por que que nesse experimento isso aconteceu com essas proteínas? Letra A. Porque essas proteínas movimentam-se livremente no plano da bicâmada lipídica? Sim. Conceito básico do modelo mosaico fluido. As proteínas, elas se movem livremente na membrana plasmática, tá certo? Algumas têm regiões, realmente, onde elas vão trabalhar mais, mas elas têm um movimento praticamente livre ali. Então, como isso acontece em todas as células, basicamente, você teve esse movimento, esse embaralhamento das proteínas. Por isso que, na etapa 3, você tinha separação meio a meio dessas proteínas, você conseguia enxergar bem. Com o tempo se passando, essas proteínas foram se embaralhando e você teve aquela mistureba de anticorpos que estavam sinalizando cores diferentes quando você analisava a membrana. Então, é por causa disso. Por que que na letra B? Porque essas proteínas permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. Se fosse assim, você não haveria enxergado, não teria enxergado essa mistureba que aconteceu. Esse embaralhamento não teria acontecido. Teria ficado assim, daquele jeitinho da etapa 3. Todo mundo paradinho. Não houve isso. Houve embaralhamento dessas proteínas. Porque essas proteínas auxiliam o deslocamento de fosfolipídios da membrana plasmática. Não, na verdade, é meio que o contrário, né? Os fosfolipídios, devido a sua natureza de interações hidrofóbicas, eles permitem que haja um movimento por eles. Não é a proteína que vai deslocar os fosfolipídios. É quase que o contrário. Os fosfolipídios vão permitir o deslocamento das proteínas. São mobilizadas essas proteínas em razão da inserção dos anticorpos. Não, o anticorpo, ele não... Se você não tivesse colocado os anticorpos no experimento, as proteínas teriam se misturado. Os anticorpos serviram só para marcar e você enxergar melhor as proteínas, porque eles emitiam uma determinada cor. Beleza? Então não foi os anticorpos que fez com que as proteínas se embaralhassem. Elas iriam se embaralhar de toda forma, com ou sem os anticorpos. Os anticorpos só serviram para poder a gente visualizar esse embaralhamento, essa mistureba que aconteceu com essas proteínas. Letra E, essas proteínas são bloqueadas pelo anticorpos. Não, se elas fossem bloqueadas, elas ficariam paradas, né? Congeladas. E não aconteceu, elas se misturaram. Os anticorpos, o anticorpo não vai bloquear essas proteínas. Só vai se ligar para mandar o sinal, ó, aqui está a proteína humana, aqui está a proteína de camudongo. Beleza? Então é isso, letra A. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Valeu!